O porquê Jesus Cristo é o dono do lugar E a mente do Judas nunca prevalecerá Não existe meio errado, nem certo pela metade Sou amado até os dentes de pureza e humildade O porquê Jesus Cristo é o dono do lugar E a mente do Judas nunca prevalecerá Não existe meio errado, nem certo pela metade Sou amado até os dentes de pureza e humildade Vivendo a vida bandida, só ideia de futuro Os irmãos é o coletivo, vacilão vai pro seguro No compasso da levada, levando o resgate a quem tá em apuro Na visão de um camarada, seremos a luz num buraco escuro Comandando a manada pra nunca ficarmos em cima do muro Sentinela maquinado, nunca atira no escuro Pai honrado quando sofre, sofremento é seu escudo Harmonia na favela, nossa guerra é nossa guerra E nossa paz é o nosso tudo Somos blindados, os mandados correm O bonde é fechado, fé nos aliados Não damos ibope pro escariotes Se liga meu choque, só peso pesado no rap e no funk Sem apologia, a ideologia está com os amigos Sangue do meu sangue, família só lição de vida Quando tem a pureza atitude é bandido Olho grande não pesa, não fico nas trevas Ainda piso na ferida, plantaram caô Só que vão colher maldade Vai bater de frente, mas vai perder sempre Pois sem humildade fica na saudade Jesus Cristo é o dono do lugar E a mente do Judas nunca prevalecerá Não existe bem errado, nem certo pela metade Tô amado até os dentes de pureza e humildade Jesus Cristo é o dono do lugar E a mente do Judas nunca prevalecerá Não existe bem errado, nem certo pela metade Tô amado até os dentes de pureza e humildade Nossa casa é o nosso morro e nosso morro é o nosso mundo Quando um guerreiro sobe, a fé da família determina o luto E quando a saudade bate, eu escuto uma pressa e permaneço mudo Vivendo a vida sofrida com honra e dignidade A mentira de quem falha não vale a nossa verdade Vivendo a vida bandida, só ideia de futuro Sobrevive nesse jogo somente artilheiro da vida Cascudo com pegada de matuto Minha mente é poluída, mas meu coração é puro Dente por dente, é chumbo por chumbo Desde que a serpente começou a rastejar no mundo Vários caí, mas tão abel Judas fazem seu papel Sou tipo Salomão buscando riquezas no céu No céu, no céu e na terra também E na terra também Querendo espaco de cem O porquê Jesus Cristo é o dono do lugar Minha mente do Judas nunca prevalecerá Não existe bem errado, nem certo pela metade Sou amado até os dentes de pureza e humildade O porquê Jesus Cristo é o dono do lugar E a mente do Judas nunca prevalecerá Não existe bem errado, nem certo pela metade Sou amado até os dentes de pureza e humildade Adiós de Deus, adiós de Deus, amado até os dentes de pureza e humildade